Fala técnico instalador, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal onde nós falamos sobre hip geração comercial. Não sai desse vídeo porque eu tenho um aviso muito, muito importante pra você e o novo projeto chegando, então não sai daí. Pra quem não me conhece, meu nome é Gerson Oliveira nós temos em nosso canal uma vasta lista de vídeos ensinando você a montar uma câmera fria do absoluto zero vídeos ensinando você a fazer um reparo na prática então tem muito, muito, muito vídeo aí ensinando você a trabalhar com câmera fria congelado, resfriado, túnel de anticongelamento específico, tá bom? Bom pessoal, nesse vídeo eu tenho um novo projeto e eu quero que você participe desse projeto, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho sobre esse novo projeto que nós temos aqui no canal do YouTube e eu conto com todos vocês. Se eu já ajudei você no campo, em alguma situação do seu dia a dia, no seu trabalho essa é a hora aí de contribuir, né, ajudando aqui o nosso canal. E também pra quem não sabe, nós temos um centro de treinamento onde eu ensino pessoas de todo o Brasil a montar a câmera fria do absoluto zero desde o perfil a ela funcionando, né? Então se você não sabe, agora você tá sabendo. E também nós temos um curso online, onde você vai aprender a montar um Alking Cooler. O que é, Jefferson? Um Alking Cooler? É onde você monta as portas de vidro comigo, desde a base de ferro, as portas de vidro, instalação das portas, o corte da porta, fabricação da porta, comando, superaquecimento, um completo, curso completo, tá? E pra esses cursos eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? No link da descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Então nós temos esse treinamento aí. Vamos lá então, pessoal, que é o intuito desse vídeo aqui. Pra que você participe desse projeto, eu vou sortear um curso, meu presencial, com tudo pago, não importa da onde você seja, do canto do Brasil que você seja, né? Tem que ser do Brasil, né, pessoal? Eu vou sortear então essa vaga com tudo pago. Passagem, hospedagem, alimentação, você não vai gastar nenhum centavo. Eu vou cobrir todas as suas despesas. Então nós vamos sortear uma vaga pro meu treinamento presencial, beleza? Também nós vamos sortear uma vaga do nosso curso online, tá bom? Dessa nossa próxima turma, beleza? E pra que você possa ganhar esse prêmio incrível, é apenas 99 centavos uma rifa, certo? Nós estamos fazendo uma rifa então. E o valor dessa rifa, um cupom, certo? É 99 centavos. Ou seja, quanto mais você comprar, mais chances tem pra ganhar. Que objetivo é esse? Pra que isso? Pra que essa rifa? Pra que esse prêmio? Pessoal, nós queremos trazer aqui pro seu treinamento aqui na escola um túnel de ultracongelamento real. Um túnel que chega a menos 40. Um túnel que entre dentro, um túnel que seja planejado, um túnel que seja calculado. Então eu vou ensinar você desde o início, desde projetar o evaporador, a unidade condensadora, a ligando o quadro de comando tudo, tá? Eu vou ensinar pra vocês, beleza? Então com esse projeto eu vou conseguir passar muitas dicas pra vocês, muita informação pra vocês, muitas técnicas pra vocês. Então, eu preciso da ajuda de vocês, de todos vocês, de todos os meus seguidores, de todos os meus amigos, de todos que se identifica com a forma que eu ensino, se identifica aqui no nosso canal, tá bom? Então isso é pra amigos mesmo. Ah, Gerson, mas eu não vou comprar porque eu não ganho nada. Pessoal, imaginem que você tá contribuindo com a nossa escola, você tá fazendo parte desse projeto. Quando você vê o túnel de ultracongelamento, você vai falar assim, eu participei desse projeto, beleza? Então é mais pra essa rifa toda, porque eu não tenho condições de fato, porque vai dar em média aí uns 80 mil reais esse túnel. O evaporador, a unidade sem hermética, com motobits, vai ter vigília gás quente, válvula de expansão eletrônica, vai ser algo extraordinário, nunca visto aqui no YouTube. Vocês têm ideia disso? Beleza? Nunca foi visto isso aqui no YouTube. Então eu vou trazer isso tudo pra vocês, como vocês já conhecem o meu ensino, já conhecem a minha didática. Então vocês já sabem que o meu compromisso com vocês é ensinar. Por isso que eu quero fazer esse projeto e quero a participação de vocês, porque o investimento é muito, muito caro. Então eu preciso, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso da ajuda de vocês, preciso da contribuição de vocês, com a parceria de vocês nessa hora. Eu nunca pedi nada aqui na internet, eu nunca, nem tô pedindo. É claro, se você puder, eu vou dar um prêmio pra isso, você vai vir poder fazer um treinamento comigo, se você ganhar, tomara que você ganhe, tá me assistindo agora, boa sorte pra você. Tomara que, e é tomara que alguém ganhe, queira muito fazer esse treinamento, queira muito, muito mesmo. Porque às vezes uma pessoa ganha, ah não, nem quero, nem queria, não. Eu quero muito que alguém ganhe e venha fazer esse treinamento, tenha essa experiência de viajar, de sair da sua cidade, de vir aqui e conhecer, almoçar com a gente. Fazer parte dessa história, beleza? Então vai ser incrível e eu conto com a sua ajuda. Sozinho, eu não vou conseguir. Juntos, somos muito mais fortes, beleza? Então gente, é apenas 99 centavos. Ah, gestão não tem, compra só uma, compra duas, compra três, enfim. Beleza? A intenção é ajudar com aquilo que você pode, você também não vai fazer, se endividar, não podendo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aquilo que você puder, aquilo que tocar no seu coração, aquilo que você queira ajudar, beleza? Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar esse prêmio, se for o seu desejo de vir aqui na nossa escola fazer um grande treinamento de montar de câmera credo absoluto zero. O único do Brasil que ensina a montar uma câmera credo absoluto zero, beleza? Então ó, tá lançado aí o nosso desafio, beleza? Então todos esses links do nosso curso presencial, do nosso curso online, do meu Instagram e da rifa vai estar aqui no primeiro link da descrição, beleza? O da rifa vai ser o primeiro link da descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, beleza? Pra você não perder. Então ó lá, me segue no Instagram, compartilha esse vídeo, posta aí nas suas redes sociais, posta aí nos seus grupos de WhatsApp, pra que a gente venha conseguir trazer esse túnel de ultracongelamento aqui pra escola e aí a gente poder estudar junto, a gente poder aprender junto, vai ser muito incrível, tá? E o prêmio também é muito bom, é uma vaga aí pro nosso treinamento online e também pro nosso presencial, beleza? Então conto com vocês então, com a ajuda de vocês, divulguem esse vídeo, compartilha. Se você é novo por aqui, não sabe o que tá acontecendo, dá uma pesquisada aí quem é Jefferson Oliveira, vai aí, olha os vídeos, qual é a minha intenção. Minha intenção aqui não é de enganar ninguém, a intenção é de trazer mais conhecimento, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, sozinho eu não vou conseguir, beleza? Então é isso aí, esse vídeo aí é pra falar pra vocês desse novo projeto que eu quero muito, muito realizar e levar esse conhecimento pra vocês. Isso aqui não é pra mim, não é pra mim comprar um carro, não é pra mim comprar uma casa, não. É pra comprar os equipamentos pra trazer conhecimento pra vocês, beleza? Então forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!